A maneira com que tu segura a máquina. Se liga. Às vezes a gente tem que pegar um cabelo e puxar uma mecha e desenhar ela e trazer essa mecha totalmente limpa. O que acontece? Quando eu vou puxar uma mecha, eu tenho que imaginar o meu pente como se ele fosse uma caneta. Legal? Como se fosse uma caneta. A questão é, quando eu pego o pente, se eu pegar ele muito pra baixo, na hora que eu tentar fazer esse risco como se fosse uma caneta, a minha mão está muito distante da zona onde eu preciso trabalhar. Então eu perco muito a sensibilidade. Então quando eu vou utilizar o pente pra tirar alguma mecha, a minha mão tem que estar um pouquinho mais perto da zona que eu vou trabalhar. Isso vale o mesmo pra máquina. Se eu segurar a máquina assim, aqui embaixo, eu tenho um problema que olha só onde é que está a zona de corte. Ela está muito distante. Então a zona de corte, ficando muito distante, eu perco bastante sensibilidade. E muitos movimentos com a máquina, faz total diferença eu fazer isso ou eu fazer isso. Muda completamente o jogo. E quando eu tenho essa instabilidade, eu não consigo trabalhar todos os movimentos com tanta clareza, com tanta destreza, com tanta habilidade. Felipe, eu trabalho há 150 anos como barbeiro e eu consigo. Beleza? Quanto tempo você demorou pra desenvolver a habilidade? Então, quando você for utilizar, utiliza com a mão mais pra cá, mais em cima. Beleza? É a mesma coisa, vou dar um exemplo da caneta. Tem uma caneta aqui. Você não usa a caneta assim, né? Vou desenhar. Pô, você usa a caneta mais aqui. Eu mesmo, eu uso a caneta lá. Assim, eu uso a caneta. Se tu usar a caneta assim, tu perde totalmente a sensibilidade do que tu precisa fazer. Com a máquina, exatamente a mesma coisa. A tua mão precisa estar mais lá em cima, sentindo o que está acontecendo. A tua mão precisa estar mais lá em cima.